A gente precisa falar a língua do nosso cliente ou do nosso paciente naquele momento que ele está vivendo. E para isso, eu preciso de empatia. Eu preciso ouvir a pessoa. Eu preciso me conectar para a pessoa para entender o mundo dela naquele momento. Aí, dentro desse mundo que eu estou conectado através da empatia, eu vou dar o conselho qualificado. E esse conselho qualificado é um passo à frente. É um passo evolutivo de onde ele está hoje. Se eu tentar ensinar as coisas mais avançadas para uma pessoa que hoje não vai conseguir nem digerir aquilo que eu estou falando, que é importante para ela fazer hoje, eu estou sabotando o processo.